Olá, eu sou Carolina Vitorino e este é mais um episódio do videocast Empreendedorismo na FGV e AESP. Aqui você sempre encontra histórias interessantes de ex-alunos que empreenderam com o auxílio do nosso Centro de Estudos de Empreendedorismo e Novos Negócios, o FGV 100. E hoje eu estou aqui com a Mayara Protti e o Matheus Protti da LANDEP. Obrigada por terem aceito o nosso convite, é sempre muito bom contar com os alunos aqui na escola. Bom gente, que honra, depois de 10 anos estar aqui de novo, foi realmente, acho que todo mundo fala isso, aquele momento de nostalgia quando você desce as escadas ali do sétimo e muito feliz, confesso que quando eu terminei a faculdade eu não imaginaria que eu estaria aqui 10 anos depois contando sobre a LANDEP, mas tem sido um sonho. Que isso, e eu agradeço também o convite, como a Mayara falou, é um prazer estar aqui hoje, tive várias memórias positivas desde o momento que a gente entrou ali na portaria na Rua Itapeva e, bom, vai ser muito gostoso contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória e como que saímos, né, de alunos, de evenianos para empreender aí no Brasil. Então vamos lá, conta pra gente como que surgiu a LANDEP. Bom, a LANDEP é, na verdade, é uma questão de propósito de vida, tentamos fugir, a gente sempre brinca disso. Nosso avô começou como caminhoneiro e há mais de 60 anos, né, na época ele fazia parte de transporte de solo, de pedra, de areia, e aí ele seguiu com esse ramo, então teve empresas de terraplenagem, de pavimentação, de infraestrutura, muito nessa parte da construção. Nossos pais também, tios também, e nós viemos pra GV, eu fui trabalhar na Unilever, ele pode falar, mas ele foi pra Raizem. Então, assim, fugimos completamente desse ramo, não era um sonho particularmente meu empreender, e de repente a gente se viu com uma oportunidade que não tinha como dizer não, assim, surgiu a ideia de fazer como, até no começo a gente falava muito disso, o Uber da construção civil. E a princípio a gente pensou, como assim isso não existe ainda, né? Isso vão fazer já agora quase 5 anos, os dois trabalhando, né, nas suas carreiras, mas quando o nosso pai surgiu com essa ideia, a gente não teve como, não, meio que, tudo bem, vamos tentar, vamos pensar, se essa ideia não existe, vamos pensar o que poderia ser essa ideia. Nós começamos final de semana, à noite, a planejar, fazer o plano de negócio, tudo que a gente tinha aprendido lá atrás, né, o que é um modelo de negócios, Então, a gente começou a colocar no papel, e na virada de 2019 para 2020, nós resolvemos mudar de carreira. Então, o Matheus primeiro pediu da missão e mergulhou de cabeça, contratamos nosso primeiro desenvolvedor, e aí, né, depois de um tempinho, eu em maio de 2021, eu segurei um pouquinho por causa da pandemia, mas virei a carreira também e cheguei junto, e desde então tem sido, assim, realmente um sonho, uma mega experiência. É, eu acho que um ponto bem legal de compartilhar é que, como a Mayra brincou, a gente tentou fugir da história de família, né, do que a família trabalhava na construção civil, mas não deu, tá no nosso sangue. Então, quando lá no começo, quando a gente começou a estudar e entender mais sobre o negócio, inclusive, quando a gente começou um primeiro piloto, eu fiz questão, né, a Mayra ainda estava nas outras atividades dela, mas eu fiz questão de entrar dentro de caminhão e andar de caminhão aqui em São Paulo com caminhoneiros autônomos, e foi uma experiência ali que brilhou, assim, o olhar, porque eu falei, poxa, a gente está tendo a oportunidade de conhecer o dia a dia, esse era o dia a dia do nosso avô, né, lá atrás, quando ele começou a trabalhar como transportador, como caminhoneiro autônomo, e agora a gente está tendo a oportunidade de conhecer esse segmento e revolucionar. Então, foi uma história ali que, literalmente, a gente colocou a pele em jogo, foi lá na ponta conhecer o dia a dia, né, as dores que tinham nessa ponta, e aí a gente falou, estamos prontos, a gente pode começar a pilotar e vamos desenvolver a Landep e vamos para o mercado, vamos resolver as dores desse mercado. A Landep resolve uma dor de produtividade na construção civil, que é o setor com menor nível de tecnologia embarcado, é o setor que sofre muito de produção, de produtividade, eficiência, isso gera custos altíssimos para o mercado, sem contar também por ser o setor que mais impacta o meio ambiente, é o responsável por gerar o maior volume de CO2 e de resíduos sólidos no Brasil. Então, a gente entendeu que a parte logística era feita por empresas que não tinham especialidade logística, eram empresas que não conseguiam, né, com seus processos manuais, agregar e disponibilizar uma eficiência logística para um canteiro de obra, para uma grande operação, para uma grande construtora, então a gente resolveu casar, unir todas as pontas. A gente trouxe tecnologia para trazer eficiência, planejamento e produtividade para os canteiros de obra e além disso a gente tem um grande diferencial que é uma pegada sustentável. Sempre que possível, ao invés da gente descartar os resíduos nos aterros legalizados, muitas vezes a gente consegue reutilizar esses resíduos entre obras. Então é muito comum, por exemplo, ao invés de eu pegar um material de uma grande construtora aqui em São Paulo e levar para um aterro, eu consigo conectar esse resíduo e recompartilhar com uma outra construtora que precisaria comprar um material similar. Então a gente faz isso, né, a gente até chama de aterro zero Landep. Então no final do dia a gente traz tecnologia para o canteiro de obra para solucionar um problema logístico da operação, traz eficiência, produtividade, controle e governança e no final do dia ainda, além disso, traz segurança, reduzindo o impacto ambiental, reduzindo o descarte de resíduos em aterros e um ponto importantíssimo para o mercado também é a redução de custo. A gente acaba reduzindo as distâncias precoidas pelos caminhoneiros, a gente reduz custo do frete logístico e isso reduz custo para os nossos clientes e aumenta o frete do caminhoneiro. Então é uma operação onde todo mundo ganha. Então esse é o nosso propósito e até pegando um gancho que a Mara comentou, a gente nasceu a ideia com foco em ser o Uber do caminhão em São Paulo, com a logística de resíduos e materiais. E hoje a gente já avançou bem no nosso roadmap e hoje a Landep se coloca no mercado como uma plataforma. Muito brincando, usando o nome aqui, mas não se referindo diretamente, mas o iFood da Constituição Civil. Então hoje nossos clientes conseguem ter acesso não somente à logística desses resíduos e materiais, mas também conseguem adquirir outros tipos de resíduos, outros tipos de materiais, transportar com outros tipos de caminhões. Também tem acesso a equipamentos de linha amarela, escavadeiras, tratores, podem contratar também serviços de terraplanagem, demolição. Enfim, a gente entendeu lá atrás que existia uma oportunidade de mercado com a questão dos caminhões, com a logística, e a gente entendeu que também poderia complementar com novos serviços, novos materiais e equipamentos. Então hoje a Landep é uma plataforma que soluciona toda a logística do mercado da construção civil. Somos um ecossistema agregando serviços, transporte e materiais. A gente sabe que vocês tiveram o apoio da GV Angels. Conta para a gente como é que foi esse apoio que vocês tiveram. Legal, eu acho que lá no início da jornada a gente tem que ter muita humildade de saber que a gente não sabe tudo. Pelo contrário, a gente tem muita resiliência, muita força de vontade, tem um sonho, tem um propósito e a gente quer fazer aquilo acontecer. Mas entre ter o sonho e conseguir executar aquilo é muito difícil, é muito distante. E acho que pegando isso que eu trouxe, conectando com o pessoal da GV Angels, acho que o principal ponto que eles nos agregaram foi conhecimento. Então, desde o primeiro contato até hoje, a gente tem trocas mensais com os nossos investidores, com o pessoal do board de investidores da GV Angels. É um constante aprendizado. A gente sempre traz alguns pontos que a gente está com dúvida, algumas questões que estão acontecendo no dia a dia do negócio. E eles trazem, obviamente, com uma visão um pouco mais superficial, um pouco do conhecimento também da bagagem que eles têm. E eles nos ajudam muito com o conhecimento. Óbvio que a questão financeira do aporte foi fundamental, principalmente para a gente conseguir construir uma equipe, que acho que é o principal de todo o negócio. Sem pessoas, sem uma equipe ali comprada e que está alinhada com o nosso propósito, a gente não ia fazer nada. Então, mas acho que o principal, fora o aporte financeiro, tem toda essa questão de conhecimento. Eles nos ajudaram muito. Tivemos problemas internos da Landep com sócios, etc. No começo, eles foram muito parceiros, nos ajudaram a resolver, a entender as soluções, as alternativas. Então, ali, logo no começo, a gente já entendeu. Pô, se nesse momento que é crítico, eles estão acabando de nos conhecer, eles estão nos ajudando, estão trazendo conhecimento e estão dando um direcionamento, imagine daqui para frente, né? Quando, de fato, a parceria for concluída. Então, acho que conhecimento é tudo nessa relação. Se complementar, assim, uma memória muito legal que tenho. Era véspera de feriado, um feriado de três dias, não me recordo qual, em 2020, segundo semestre de 2020. Nosso primeiro pitch de vendas para a GV Angels, né? Eu lembro que eles se propuseram a parar no meio do feriado e fazer uma prévia com a gente só para ver se realmente estava legal antes da gente levar para todo o grupo de anjos. E foi muito legal, porque, assim, só esses pequenos ajustes, né? Já acaba que é uma mentoria. Mesmo que a gente não tivesse passado, que foi muito legal, nós fomos aprovados, já nos ajudou até a refinar o material do pitch de apresentação. Depois, quando a gente avançou na etapa, eles nos ajudaram a revisar todos os números do nosso plano estratégico de cinco anos. Quando você está começando uma empresa, esse plano acaba que, muitas vezes, é um chute, né? Você não sabe muito bem quantas pessoas eu vou precisar em tecnologia. Na época, eu não tinha no seu, hoje eu já sei. Então, ah, quanto custa essa pessoa de tecnologia? Eles nos ajudaram a revisitar tudo isso. Então, de fato, assim, o grupo para nós, no começo, né? Um grupo anjo, né? É muito, muito fundamental para o começo de uma empresa. E a gente teve muita sorte de já ser ex-gevenianos, com ex-gevenianos nos ajudando. E depois que passamos, eles nos ajudaram a conseguir o outro grupo. E é como o Matheus falou, até hoje a gente tem reunião mensal com o nosso board. E, até hoje, eles nos puxam para a estratégia. Porque, uma vez você é na operação, você acaba entrando naquela rotina. E os desafios são diversos. Mas sempre tem que ter um board para te puxar e falar, não, pera, você está liderando. Então, para tudo e olha, dá uns passos atrás e olha de novo para os próximos cinco anos. E eles sempre fazem esse exercício com a gente. Então, é muito legal. E como é que funcionou o programa de Scale Up da Endeavor, que vocês participaram? Esse foi uma mega oportunidade também. Então, segundo semestre do ano passado. A gente, de fato, nunca nem tinha emprestado o programa, né? Fizemos a primeira seleção e fomos aprovados. Algumas startups demoram um pouquinho para conseguir ser aprovado. E, nossa, quando a gente recebeu o e-mail, foi realmente uma felicidade. E, assim, posso falar, a minha visão é que é como se a gente tivesse feito uma pós-graduação com outras startups. E é uma oportunidade, que eles até falam, de tirar o jaleco, né? Tirar o kimono e trocar com outras startups que estão no mesmo momento que você. Então, não é só a parte técnica, né? Que aí eu acho que realmente uma pós-graduação vai te ajudar muito. Mas essa troca com quem está vivendo a mesma coisa que você, numa fase muito similar, às vezes são setores completamente diferentes. Mas a fase da startup é a mesma, que é o que eles filtram, né? As scale-ups. Então, era muito engraçado. Tinha momentos que parecia terapia em grupo, assim. Todo mundo começava a falar de alguma coisa. Ah, porque agora a gente está desenvolvendo a cultura da equipe. E aí você sentia, realmente, que aquilo que ele estava falando é o mesmo que eu estou vivendo. Uma identificação. Então, é uma identificação e uma empatia que te deixam até mais tranquilo. Assim, falar, não, tudo bem. Se alguns conseguiram, nós vamos conseguir. Então, está tudo certo. Acho que se você quiser comentar um pouquinho a sua visão. Não, eu acho que, pelo menos desde o nosso começo, a gente sabia que tinha muito absorvente de conhecimento e a gente também estava cercado de amigos empreendedores que já tinham passado dessas primeiras fases iniciais. Sempre foi uma prática nossa de buscar contato com eles, tirar uma dúvida. Falar, pô, estou numa situação, o que você acha? Já teve um problema nesse sentido, nesse contexto? E lá no Endeavor não foi diferente. Então, a gente encontrou um grupo de várias startups, apesar de modelos e mercados diferentes, as dores parecem sempre as mesmas, né? As soluções também muito similares. E ali foi um momento importantíssimo. A gente conseguiu colaborar com dores que a gente já tinha passado e soluções que a gente atingiu. Conseguimos levar isso para outros parceiros ali, outras startups. Do mesmo jeito que a gente também conversando, trocando informação com o pessoal, absorvemos ali algumas informações, algumas soluções. Então, foi fundamental para nós, foi de muito aprendizado. Sem contar também que não só os founders das outras startups, mas ali a gente estava cercado de pessoas que já são muito bem reconhecidas no mercado, que, pô, de várias startups que são as maiores do Brasil, que também fazem parte lá, como empreendedores Endeavor. Então, ali a gente tem contato com um pouco de tudo, né? Desde a pessoa que está ali no mesmo patamar que nós, ali lutando para fazer o negócio acontecer e crescer, até o pessoal que, pô, já teve exit, já saiu, já fez uma, duas, três startups, conhecimento a rodo. Então, foi uma... Até um amigo hoje, no almoço, me ligou e falou, pô, a gente estava muito interessado em participar. Você acha que faz sentido? Com certeza. A gente deu um super feedback positivo. E recomendo também para outras startups que tiverem essa oportunidade de participar também. Matheus, se você puder indicar para a gente que curte o empreendedorismo, que sonha em empreender um livro, um filme, talvez uma série, o que você poderia indicar para essa pessoa? Tem um livro que eu li já faz um bom tempo e eu esqueci o nome completo da autora, mas é um livro que se chama Grit. E que é muito, acho que é famoso, né? Bastante gente lê, principalmente lá nos Estados Unidos, onde fala um pouco sobre garra, né? Então, apesar de as pessoas terem muito talento, muito conhecimento, enfim, nada disso supera a pessoa ou o conjunto que tem garra, que tem uma força de vontade em fazer aquilo acontecer. E eu acho que isso traz muito uma reflexão do que eu, particularmente, também, junto com a Mayara, a gente iniciou lá atrás. Somos founders de primeira viagem, digamos assim, primeira startup que a gente fundou e está dando super certo, né? E com muito trabalho, um trabalho duro. Mas é aquele negócio, a gente nunca deixou de ter garra de força de vontade, de o que tivesse para ser feito, a gente ia fazer para dar certo. E, óbvio, no nosso caso, tem um oxigênio, um gás extra, até pelo vínculo, né? De ter algo, está revolucionando algo que faz parte da história da nossa família, né? Desde nossos avós até nossos pais. Então, é muito motivador. E o propósito também de ajudar a desenvolver toda uma cadeia de transportadores autônomos, de caminhoneiros, ajudar a reduzir o impacto ambiental no mercado muito grande. Enfim, no final você precisa ter garra para fazer isso acontecer, ainda mais no Brasil, que é um ambiente empreendedor muito, muito complexo, muito difícil. Então, esse livro eu acho fenomenal. E você, Mayara? Eu vou indicar o que eu estou lendo agora. Mayara, até foi um mentor nosso, Davidson Pedrosa, chama-lhe Dere-se Sem Mimimi. E, assim, o tema da liderança eu acho que é algo que você tem que trabalhar para o resto da sua vida, né? Como você empreende do dia para a noite, você é obrigado a aprender todos os dias sobre áreas e saídas, sua zona de conforto todos os dias. Então, do dia para a noite você tem que aprender sobre tributação, sobre RH, sobre marketing, finanças, logística e tudo o que tiver no mercado, né? Você acaba tendo essa necessidade de liderar equipes muito diversas. E essa questão da liderança sem mimimi fala muito também do que você trouxe, né? Da garra, que é você tem que ser protagonista, né? Não só da sua empresa, mas do seu sonho e da sua vida pessoal, para você colocar limites também, que muitas vezes a sua saúde física e mental é até, né? É tão importante quanto você construiu o seu sonho. Então, esse livro tem me ajudado bastante a trabalhar isso. Mas, assim, acho que só para concluir, que é o aprendizado que você tem, que eu particularmente vivi nos meus anos de FGV, eu revivo todos os dias hoje quando eu estou empreendendo. Porque é isso aqui, eu tive a oportunidade de aprender um pouco algumas coisas que eu gostava mais, então eu aprendi a fundo, né? Então, marketing era a minha paixão e eu fui, né? Toda trilha, mas eu fui, né? Não era a minha paixão, mas estudei bastante sobre finanças e, no fim, hoje eu lidero a área de finanças. E é graças a tudo que eu aprendi, assim. Então, é uma oportunidade enorme ter aprendido tudo aqui e hoje, como eu falo, é trabalhar mais a liderança mesmo, como você vai trabalhar todo esse seu conhecimento com equipes diversas. Então, acho que é, como eu falei, estou honrada de estar aqui de novo depois de 10 anos, é muito legal. E eu convido você que está nos acompanhando para seguir a gente no YouTube da FGV e acompanhar também a nossa playlist no Spotify para ver todos os episódios dessa temporada. Tchau! Tchau!